Oi gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas Que Amo, e hoje eu trouxe para vocês 4 receitas sem farinha de trigo, que é uma ótima opção para quem tem algum tipo de restrição, né Andinho? Isso, e não só para isso, né Wesley, mas às vezes a pessoa está sem farinha de trigo em casa, quer fazer o bolo, alguma coisa, já tem uma outra opção, a gente escolheu 4 receitas com muito carinho para vocês, né Wesley, aqui do canal, e lembrando que esse é um vídeo meio rapidinho assim, mas o vídeo completo vai estar aqui na descrição, com a receita completa para vocês, qualquer coisa também pode perguntar, que o Wesley não responde tudo, né? Pode perguntar aqui embaixo, que a gente vai tirando as dúvidas de vocês, tá bom? É isso aí. Mas vamos agora para a nossa primeira receita. Tchau. 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 Espero que vocês tenham gostado dessas opções. Me conta aqui nos comentários qual foi a sua preferida, qual você vai fazer na sua casa. Um beijo e até a próxima receita. Beijo, gente. Tchau.